Eu tô sentando café Tomando café, Carol? Você é o presidente Porque eu não vejo Você não tá bebendo? É, porque Eu tô agora Gostoso Gostoso? O que que tá gostoso? Não sei É, fechou Tá? Café Quem fez café pra você? Eu Você mesmo? Nossa, que delícia De café E essa mamadeira aí O que que tem nessa mamadeira? Colocou mais café? Que delícia de café, hein? Nossa, quanto café Você vai ficar muito acordado Olha aqui Tem café demais aí Nossa Acabou? Passa mais Tá? Obrigado.